Vamos dar início a estudo de momento angular. De imediato, como sempre, eu tomo um sistema de referência inercial x, y, z, centrado no ponto O, descrito por uma base com os vetores i, j, k. O que eu vou fazer? Vou assumir aqui uma partícula em uma posição A com massa m, com massa m concentrada. E essa partícula está fazendo uma trajetória. Ou seja, eu posso tomar um vetor de posição de O até essa partícula A. E esse vetor de posição eu sei que ele vai mudando ao longo do tempo. Se eu acompanho esse vetor de posição, eu consigo acompanhar onde está essa partícula aqui. Bem, a gente já viu que se você tiver esse vetor conhecido, você consegue calcular a taxa de variação dele. Ou seja, você consegue calcular a velocidade dessa partícula A. Isso você já sabe, já está careca de calcular a velocidade dessa partícula A. A velocidade dessa partícula A é a taxa de variação do vetor posição dessa partícula. Claro que essa taxa de variação desse vetor, você sabe que você está derivando tanto variações de amplitude, quanto variações de direção com possíveis giros que esse camarada, que essa partícula aqui tenha. Outra grandeza física que é importante é o momento linear associado a essa partícula A. Esse momento linear, não vou colocar aqui quem é a base, tudo que eu vou fazer vai estar com relação ao sistema inicial. O momento linear, você já sabe que é a massa multiplicado por esse R ponto, por essa velocidade da partícula. Isso aqui você já sabe. Então, o momento linear está aqui acompanhando essa partícula. Outra grandeza física que também é interessante, a gente dá uma estudada, a gente relembrar, é o momento angular. O momento angular a gente não vinha usando para descrever dinâmica de partículas. Não era necessário, não era necessário. Eu conseguia fazer toda a análise dinâmica apenas envolvendo o momento linear, envolvendo a taxa de variação do momento linear. Hoje a gente vai começar, dar início, a estudar o momento angular e ver que o momento angular é necessário quando eu tratar um corpo rígido ou quando eu tratar um sistema de partículas. Inicialmente, vou ver o momento angular só dessa partícula A. Então, o momento angular partícula A, ele é definido, vou usar aqui a letra H, minúsculo, associado à partícula A. É comum você colocar o momento angular sempre associado com o ponto O. Na verdade, esse ponto O, não leia isso como momento angular em torno do ponto O. O ponto O ali, na verdade, é a origem do sistema inercial. É só para você saber o vetor posição que você está tomando com relação a quem. Estou tomando o vetor posição com relação ao ponto O. A primeira questão é importante. Se você mudar, alterar o ponto que você calcula, toma o vetor posição, você altera o momento angular. Apesar que, pensa bem, se você altera esse ponto, você também altera a velocidade e, consequentemente, você também altera o momento linear. Então, o momento angular é definido como sendo R, produto vetorial, o momento linear da partícula A. Bem, aqui já complicou demais a vida. Por quê? Porque essa grandeza física envolve produto vetorial. Eu não acho produto vetorial algo tão trivial. Por que não? Vamos perceber esse cara aqui. O R, você vai ter o R AX, o R AY e o R A Z. Você tem três componentes que é você descrever esse vetor posição R, decomposto em X, Y, Z. Esse momento linear, P A, também tem três componentes. Também tem três componentes. Ele é a função da taxa de variação desse vetor. E ele vai ter aqui três componentes. Ele tem aqui três componentes. Você pega esse vetor momento linear, P A, e decompõe ele em X, Y, Z. Bem, pela definição que você tem de produto vetorial, a gente sabe que o momento angular do ponto O, tomado com relação ao ponto O, será o determinante de I, J, K, de quem? Do vetor posição R AX, R AY, R AZ, P AX, P AY, P AZ. Isso aqui, se você fizer esse determinante, não vou escrever aqui explicitamente, mas vai dar uma componente desse cara em X, uma componente desse cara em Y, uma componente desse cara em Z. Pergunta, onde esse vetor está aqui? Por que eu falei que momento linear é um negócio estranho? Pensa bem. Suponha que você tem uma situação sujeita. Você tem esse vetor R. Aqui eu coloquei ele no R3. Mas suponha que você tem esse cara no R2, no plano. Então você tem um plano aqui, X, Y. Você tem um plano, X, Y. E dentro desse plano, X, Y, nesse X, Y, você tem o vetor R e o vetor P. Está no plano aqui. Onde está o resultado? No R3. É um negócio estranho? Ou seja, você tem, se você tiver o R no plano, no R2, o momento linear no plano R2, quando você faz R produto vetorial P, isso não tem nem como isso aqui ficar no R2. Isso aqui sempre está por fora, está no R3. E pior, tudo bem, ele está normal, está saindo aqui. Só que ele está para cima ou está para baixo? Nesse caso que eu fiz aqui, vamos contar aqui, ele está subindo aqui. Por que? Eu usei regra da mão direita. O que é regra da mão direita? Não é regra da mão esquerda. Pois é, convenção. Mas convenção do quê? Porque assim, se eu convencionasse ao contrário, aqui tem um significado físico claro. O momento angular tem um significado físico bem claro do que ele é. Esse é um ponto que o momento angular traz confusão. Na verdade, qualquer grandeza física desse jeito traz muita confusão. Bem, outro ponto. É o seguinte, tudo bem, você sabe que esse, você tem um plano aqui formado. Se você tiver dois vetores, você forma um plano. Você tem um plano formado pelo vetor posição e o momento linear. E você sabe que o momento angular está normal a esse plano. Está normal a esse plano. Pergunta, está em qual ponto? Qual ponto ele está aplicado? Se é que ele está aplicado em um ponto? Se é que ele é fixo em um ponto? Bem, o momento angular não está aplicado em ponto nenhum. Porque ele é um cara livre. Na verdade, a gente fala vetor, momento angular. Você lê nos livros vetor, momento angular. Você dificilmente, nesse curso, você vai ver eu falar vetor, momento angular. Porque o momento angular definitivamente não é um vetor. É uma categoria diferente. É uma categoria de pseudo vetor. Por quê? Porque ele é um cara livre. Bem, a gente pode representar que ele vai estar, eu desenhei ele aqui. Ele vai estar aqui. Então, regra da mão direita. Ele está descendo aqui. Mas, esse cara, ele é livre. Ele está normal a esse plano aqui. Só para a gente ter um paralelo, vamos dar uma passada em outra grandeza física, que você também já estudou em detalhes, que tem a cara um pouco parecida com o momento angular, que é o conceito de torque. Vou fazer algo parecido ali. Vou pegar aqui, um x, um, um y e um z centrado em um ponto O e vou tomar uma partícula. E vou dizer que nessa partícula tem um vetor força agindo nessa partícula. Tem um vetor força agindo nessa partícula. Vou tomar um vetor posição R, do ponto O até esta partícula. Qual a definição de torque? R, produto vetorial F. Mesma ideia. Se você tiver o R ali vai ser o mesmo. Rx, Ry, Rz. Esse F supõe que você tenha a decomposição Fx, Fx, Fy e Fz. Então, o torque é determinante de I, J, K Rx, Ry e R, A, Z com Fx, Fy e Fz. Ou seja, esse torque tem uma componente Tox, Tox, Toy, Toz. Onde ele está ali? Ele está normal ao plano onde está o R e onde está o F. Mas ele não é fixo em lugar nenhum. Ele está normal aqui esse plano e nessa configuração que eu fiz aqui ele está regra da mão direita descendo aqui. Normal esse plano entrando aqui nesse nesse plano. Agora você sabe também que a força certo? Se você pega um vetor você tem um vetor força ali agindo a partícula A o vetor força tem uma linha de ação bem definida. O que acontece? com o torque se você pega e toma esse vetor e caminha ele dentro da linha de ação muda o torque? Não? Mas note que você muda o vetor posição não muda. Por exemplo se você fizer o torque pegando esse vetor posição ou esse vetor posição ou esse vetor posição o efeito é o mesmo. Olha que grandeza esquisita. Mesma coisa com o momento angular. essas grandezas físicas que advêm do resultado de um produto vetorial meu pisa no freio para entender isso aí. Não é algo tão simples de se entender. Então pisa no freio. Presta um pouco preste bastante atenção no que está acontecendo. Só para a gente pensar você pensar um pouquinho um exemplo muito simples que você deve ter estudado em estática. Assume que você tem aqui um bloco. E você tem aqui dois pontos nesse bloco. Um ponto A e um ponto B. Você vem aqui e coloca um vetor força. força. Aplica um vetor força no ponto A e esse vetor você sabe a direção dele sabe o sentido e sabe a grandeza sabe a amplitude dele. Qual o efeito na massa? Qual esse vetor esse vetor força que tendência que ele faz na massa? Girar. Tacionar. Vou fazer um torque aqui. Faz um torque aqui. Essa é a tendência que você tem de girar. Bem força é um vetor porque o ponto que eu estou aplicando faz diferença. Suponha que você pegue o vetor força tira ele escola ele do ponto A mas mantenha a mesma direção a mesmo sentido e a mesma amplitude. Só muda o ponto de aplicação dele. E mudar o ponto de aplicação que eu digo é tirar ele da linha de ação. Porque se eu mudar o ponto de aplicação mas ele manter na mesma linha de ação o efeito vai ser o mesmo. Agora se eu tirar ele da linha de ação o mesmo vetor igualzinho o efeito vai ser igual ele vai fazer o que? Girar tender a girar ao contrário. essa é uma das razões de você ter que ficar convencionando o sentido você ficar convencionando o sentido bem o que é interessante é perceber o seguinte se eu derivar o momento angular de uma partícula eu vou ter um resultado muito interessante vocês também já tiveram vocês já estudaram já viram esse resultado então taxa de variação no momento angular se eu pegar o momento angular e calcular a taxa de variação o que eu vou fazer é derivá-lo como eu estou na base representando esse cara na base inercial eu posso derivá-lo R produto vetorial momento linear então é taxa de variação do R produto vetorial momento linear é M R ponto tá mais quem? mais R produto vetorial M vou assumir aqui que massa é invariante a mesma hipótese que eu já vinha fazendo anteriormente tá então a taxa de variação da massa multiplicado por R ponto isso aqui é zero mais R produto vetorial M taxa de variação da velocidade que é R dois ponto tá bem MDT aqui né DMDT aqui é quanto que é isso aqui? isso aqui é taxa de variação do vetor posição velocidade produto vetorial com massa velocidade massa aqui massa escalar posso tirar ela aqui posso colocá-la aqui por exemplo pra te facilitar a vida o que você está vendo aqui? M R ponto produto vetorial com R ponto quanto que é isso? zero dois vetores que estão paralelos isso aqui é zero meu aqui taxa de variação da massa nulo já tinha falado R produto vetorial com massa R dois pontos R dois pontos que é a taxa de variação do vetor velocidade isso aqui é a sederação pela segunda lei de Newton o que é isso aqui? força então o que você tem no final das cotas? R produto vetorial com a soma das forças o que é isso? torque então um resultado interessante é o seguinte que taxa de variação no momento angular de uma partícula é igual a torque das forças aplicadas nessa partícula isso aí é um equivalente no caso de rotação da segunda lei de Newton segunda lei de Newton diz somatório de força igual a taxa de variação do momento linear somatório de torques igual a taxa de variação do momento angular taxa de variação do momento angular infelizmente as consequências dessa equação vão ser um pouco mais amplas do que de conservação de momento do que taxa de variação do momento linear uma das razões é o próprio fato disso aqui ser um produto vetorial vocês vão ver que isso aqui vai trazer um monte de consequências drásticas vamos dizer assim para eu desenvolver essa equação a taxa de variação